Tá chegando a hora! Neste sábado, dia 1º, a partir das 10 horas da noite, tem Arraiá da Capital Vivo, no YouTube da TV Antena 10 e portal a10mais.com. A cobertura completa do maior evento junino da capital, com reportagens especiais, entrevistas e muito mais. Partidas 11 e 15 da noite, na tela da TV Antena 10. Apoio! São João Uninasal, com aprendizado ilimitado, ninguém vai ficar parado! Apoio!